Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rio Rejo e sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no meu canal. E esse é a continuação do mundo 8, que é o Mundo Estrelinha 1, que eu falei no vídeo anterior. Então vamos para a gameplay e apreciem. Vamos ter o máximo de aproveitamento possível nesse jogo. E vocês podem notar que nesse mundo, nesse mundo, Mundo Estrelinha 1, não tem os Goombas, tá certo? Não tem os Goombas, tem esse, tem esse, tem esses bichos com a carapaça preta, como vocês podem ver. Esses bichinhos com a carapaça preta, então não tem mais os Goombas a partir desse mundo, tá bom? E talvez até por isso o jogo pode ficar um pouco mais difícil aí. Então, vamos lá. E a movimentação desses bichos costumam ficar mais rápida. Então... Aí passei no nível. Ó, como vocês podem ver lá em cima, não sei se a minha webcam tá tapando. Tá lá, o Anjo Estrelinha 1, agora o Anjo Estrelinha 1, 2. Em um dos vídeos anteriores eu falei, o Anjo Estelisco por engano, tá? Mas é o Anjo Estrelinha 1 mesmo, o Anjo Estrelinha 1. Ó, aí eles andam até mais rápido. Ai! Nem vou pegar uma daqui embaixo, porque... É, deixa pra lá. Se eu estou se movimentando rápido agora, é incrível. Dei uma vida. Bora aproveitar. É, agora sim, os Goombas fica mais difícil jogar. Quer dizer, o jogo fica mais difícil. Não é que fica mais difícil jogar não, tá? Jogar dá pra jogar tranquilo. É que... Quando você pulava em cima dos Goombas, você matava eles e já era. Agora você pula em cima desse bicho com a cara passa preta, você... É que nem os Goombas, você pula em cima deles e joga eles pra ganhar ponto. Joga eles em cima dos outros Goombas pra ganhar ponto. Jogar de um 3. Ah, agora tem esses torpedos no início da fase. Jogar de um 3. Jogar de um 3. Jogar de um 3. E até os obstáculos ficaram bem mais curtos, porque no primeiro mundo eles não eram tão curtos assim não. E agora vamos a fase do balser. E é isso, passei o mundo estrelinha a um, e no próximo, na próxima, eu vou fazer um vídeo. E na próxima gameplay faremos o mundo estrelinha a dois, tá certo? Ou hoje estrelinha a dois. Então se você curtiu o vídeo até aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário se possível, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.